Alô meu amigo, minha amiga motociclista que ama fazer moto turino, professor Atiliano e esposa em mais uma cidade alagoana. Desta vez estamos na cidade de Jaramataia. Se você ainda não é inscrito em nosso canal no Youtube, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações quando a gente postar novos vídeos, comente, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like. Estamos também no Instagram e no Facebook. E vamos ao vídeo. A origem do município, datada por volta de 1882, é a fazenda Jaramataia de Manuel Barbosa Farias. Naquela época havia apenas uma pequena casa onde residia uma senhora conhecida como Luzia. Exatamente onde se encontrava hoje construída a cidade era a sede da fazenda. Poucos tempos depois chegou ao local Dezinho Barbosa de Amorim, que começou um pequeno sítio. Os oito filhos do seu casamento continuaram na região, formando suas próprias famílias e fazendo crescer o povoado. A Jaramataia dos Barbosas, o nome se originou da grande quantidade de Jaramataia, árvore abundante que cobria parte das terras. Em 1900 foi construída a primeira capela do povoado, 54 anos depois foi construída a atual matriz de Nossa Senhora da Conceição. O povoado cresceu rápido e em 1961 foi elevado à condição de distrito. O desenvolvimento fez alguns pedirem a emancipação, tendo como líderes Olavo Barbosa de Oliveira, José Barbosa César, Aureliano Barbosa César, José Azarias Barbosa, José Maria Cavalcante e José Cícero Barbosa. Para chegar na série da cidade, você segue pela rodovia AL 220 e encontra Jaramataia a 172 km da capital, mas dependendo de onde você vem, pode acessar o município também pelas BR-316 e em seguida AL 220. O município possui 103,7 km², de cidade demográfica de 55,6 habitantes por km² e possui atualmente 5.770 jaramataenses. Tem como vizinhos os municípios de Batalha, Major Zidoro e Giraldo Ponciano. O município de Jaramataia está localizado a 26 km a sul-oeste de Craibas, a maior cidade nos arredores. Situado a 166 m de altitude, Jaramataia tem as seguintes coordenadas geográficas. Latitude 9 graus 38 minutos e 55 segundos sul e longitude 37 graus 0 minuto e 16 segundos oeste. Essa é a cidade de Jaramataia, Alagoas. Música Música Legenda por Sônia Ruberti